Lagoa Mundau, uma das grandes responsáveis pelo nome dado ao estado de Alagoas. Com 23 quilômetros de área, a lagoa banha nove bairros da capital, além da cidade de Coqueiro Sego e Santa Luzia do Norte. Uma imensidão de água doce, que com certeza é um dos cartões postais de Alagoas. Além disso, é da Lagoa Mundau que vários alagoanos tiram seu sustento, tanto pelo turismo quanto pela pesca. Porém, neste mundão de lagoa, onde os barcos deslizam, as redes não capturam apenas peixes. A beleza da lagoa vem perdendo lugar para o lixo. Dentro da água e nas margens se vê de tudo. Pneus, plásticos, roupas, mobílias, além de saídas de esgoto. Pegamos carona com seu Eudes para mostrar como é a vida de quem tem que enfrentar a poluição da Lagoa Mundau diariamente para conseguir sobreviver. José Eudes da Silva tem 41 anos e pesca praticamente desde que nasceu. O ofício que aprendeu com seu pai, que também é pescador. Meu pai me criou com o recurso da Lagoa. Tenho muitas coisas na minha vida por causa da Lagoa. E, infelizmente, a Lagoa está em uma situação aí muito caótica, né? Já na beira da Lagoa, é possível observar uma grande quantidade de lixo, mas não fazíamos ideia do que nos esperava. O cenário é desolador. A quantidade de lixo é incontável e parece não ter fim. A fauna e a flora convivem com todo tipo de dejeto imaginável, formando uma paisagem digna de uma tragédia. O lixo já está cobrindo a vegetação, né? Mas nem sempre foi assim. Seu Eudes lembra com bastante saudade dos tempos gloriosos da Mundau. Essa poluição desenfreada é responsável pela diminuição da quantidade de lixo. a quantidade de peixe às margens da Lagoa e pelo tamanho deles, que, devido à poluição, não se desenvolvem. Consequentemente, isso afeta também a vida dos pescadores, que faturam menos. A paz varia, nada. Às vezes, 50 reais, 70, variando. Não pode dizer um valor certo. Cada uma vez da pesca, cada uma vez do pescador. Vem muito lixo. Já aconteceu de pegar só lixo e nada de lixo? Já. Ou é, às vezes. Várias vezes. Ou é, às vezes. E assim, o que você pega mais de lixo? Sacola plástica, pneu, sandália, também vem fezes, muita fezes. Sofá, casco de geladeira. E os problemas não ficam apenas dentro da Lagoa. Em terra firme, as preocupações são outras, mas a causa é a mesma, a poluição. O lixo também afeta bastante a saúde da população às margens da Lagoa. Seu Eudes, por exemplo, já teve várias doenças. Mesmo assim, as pessoas parecem não se importar com isso. E a toda hora do dia se vê crianças brincando no local. Tem vez que a gente tem que ficar brincando ali naquele barco. Nós já tomamos banho aí? E mosquito, tem muito? Tem. Tem. Tem de noite, né? Tem muito, né? Tem. E incomoda? Mesmo assim, pouco é feito para mudar esta situação. Em contato por telefone, a assessora do Instituto do Meio Ambiente, Clarice Maia, falou que o IMA já fez ações de educação ambiental no local, mas que essas ações são feitas apenas eventualmente. Já o assessor da Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió, Fernando Coelho, afirmou que vários canais que deságuam na lagoa estão sendo limpos regularmente pela SLUM e que existe uma equipe trabalhando na limpeza da foz da lagoa. Tudo isso é desmentido por seu Eudes. Eu limpo algumas vezes, né? Mas não é constantemente, não. Não lenta só da picha pra lá. Na lagoa nova, na virada da lagoa verdadeira. Para mudar a situação caótica da lagoa Mundau, se deve ter noção de que a própria população é quem mais polui a lagoa e que a poluição só vai diminuir quando as pessoas se conscientizarem e pararem de jogar lixo nas águas e nas vagas da lagoa. Não pode jogar lixo na lagoa Mundau. A lagoa é uma coisa linda, é uma mãe. A lagoa é uma coisa linda, 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 é uma coisa linda.